Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Meninas e meninos, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrama chuva de benção, muita chuva de benção e acorda meninos e meninas para um novo dia de vida. Mais um dia que o Senhor Jesus nos deixou aqui e vamos viver esse dia com alegria. Nada e nem ninguém vai me tirar do sério. É, nada. Contém para esse dia maravilhoso, mesmo ventando um pouquinho, mesmo o tempo querendo mudar, pelo menos aqui na minha cidade, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, está dando um ventinho lá, meia boca, pelo andar da carruagem, está querendo mudar. Estou aqui na minha limpeza, vou começar a limpar esse freezer, já dei uma adiantada aqui por cima, aqui, 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 aí agora eu parei um pouquinho, vou pegar os armários ali. Eu vou pegar ali porque está cheio de mão do seu carro ali no puxador do armário. Por dentro ele está limpo, é só aqui por fora, que tem que dar uma geral nos armários todos. Então, vou ficar um pouquinho aqui limpando, vigiar o tempo, para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês aí me fazendo companhia. Vamos lá? Estou trabalhada no grós, no brilho labial, para proteger os lábios e hidratar. Então, vamos lá. E já fiz a minha skincare de hoje, né? Vou subir nessa bagaceira desse banco aqui, está me pegando aí? E pronto. Olha que eu estou, eu subi de vida. Então, me acompanhe aí, ó. Vamos lá? Aqui, esse armário aqui é rapidinho limpo. Peguei essa buchinha aqui, que não arranha, que é só de lavar as panelas, né? As panelinhas vermelhas. E vamos na limpeza. Fazer um vídeo de faxina, né? Vai cortar um pouquinho minha cabeça. Tem que ser um vídeo longo, mas também fica muito grande, né? Seu Carlos e as mãos dele aqui. Olha que seu Carlos, quando estiver abrindo esse armário, vai pegar biscoito. Rá! Aqui. Eu vou ter que dar uma geral aqui também. Vou... Vou organizar aqui. Vou acabar de limpar aqui. Sempre que tem um dia assim, né? Para a gente dar geral. E todos os dias de dar geral nas coisas. Aquela geral bem caprichadinha, né? Porque tudo pega sujeira. Se não limpar, já viu como é que fica, né? Depois que estiver tudo limpinho, eu venho com uma mãozinha, com um paninho, com um pouquinho de polifru e passo. Tá pegando aí? Tá dando pra ver? Uma área na limpeza dos armários. Não é só dos armários, não. De tudo, né? Relógio na parede. Tudo. Uma faxineira tinha que ser mais valorizada. Porque nem muitas madames gostam de fazer esse tipo de serviço, não estragar as unhas de gel, né? Aí na hora de pagar uma faxineira, fica de ponduragem para pagar uma faxineira. Mas não sabe o que é uma faxina bem feita, limpando por dentro dos armários. Limpando bem arrumadinho, vai deixar a casa bem arrumadinho. E muitas não conservam. Aí quando chega no dia da faxineira voltar, às vezes a cada 15 dias, tem umas que fica um mês para chamar de volta, dois meses, quando vai lá, a casa vem de estar controlada, organizada, está a sujeira tudo de novo. Então é a casa que nunca conserva, porque a faxina, ela deveria pelo menos, pelo menos assim, longe, 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 cada 15 dias, né? Mas tem pessoas que levam um mês, dois meses para chamar uma faxineira. Aí o tempo que ela tem que organizar no outro cômodo, que daquela vez que ela veio, não deu para caprichar mesmo, porque senão não dá tempo. Aí ela já vai perder de novo, porque a casa já está suja de novo, então é complicado. A faxineira tem que ir toda semana, para ficar organizada na limpeza da casa. Você já viu a diferença no armário, né? Impressionante. Olha só, você vê a limpeza. Depois eu vejo se boto vocês mais para perto, mas já dá para ver uma limpeza aqui, ó. O brilho já voltando, olha, eu vou brigar com o seu carros quando ele vem com a mão suja, pegar nos puxador. Olha como fica limpinho. Vou lavar o pano. Está vendo? Espero que vocês gostem, que eu estou compartilhando mais um pouquinho da limpeza de casa, né? Estou na fase da limpeza de armário, micro-ondas, etc, 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 né? A gente tem que fazer isso, porque senão a sujeira agarra para sair, é um derro nos acuda. Vou lavar o pano. Pronto, lavei o pano. De longe já dá para ver a diferença, né? Já está ficando limpinho. Parou de balançar, de novo, subindo de vida, né? Aí depois eu termino o frizz, né? Estava já dando uma geralzinha no frizz e agora passei para o armário aqui. Ele já adianta, né? As coisas aqui. Como ele é rapidinho, ele é um armário pequenininho, né? Ó, mas já está o brilho aqui nos puxador. Tirar esse relógio aqui também para limpar. Lembrando que depois eu vou passar um pano com poliflor para dar aquele brilho. Pronto, agora eu vou passar aquela parte de lá. Espero que vocês gostem de eu estar compartilhando mais um pouquinho do meu tempo com vocês. É assim, uma limpezinha. Vou até tirar logo esse relógio daqui, ó. Tem que limpar. Eu já limpo por aqui. Ah, se não fizer assim, né? Nada se conserva se não tiver limpeza. Mas já está vendo a diferença. É seu Carlos. É ele que abre esse armário aqui porque ele deixa os biscoitos aqui. Então é ele que pega. Ele come mais biscoito. Pronto, eu limpei esse aqui. Vou para aquela parte de lá, aquela parte toda ali. Aí depois eu já finalizo com o freezer. Não der tempo que não vai dar tempo de limpar tudo isso aqui com vocês. Mas quando estiver limpo, eu volto para mostrar para vocês. Para o vídeo não ficar muito, muito longo, né? Porque cada coisa tem que limpar. Ainda bem que esse relógio não está muito sujo. Ele era ali na cozinha. Mas pegava tanta gordura, tanta gordura que eu tirei de lá e botei outro. Também tem que tirar para limpar. Eu nunca vi. Olha que eu quase não faço fritura aqui, mas não adianta. Aqui ele não está sujo. Só uma poeirinha. Mas quando estava ali, a gordura entranhava nele, que era muito ruim de limpar. Então é isso. Vou ficando por aqui. Vou dar mais um timer ali naquela limpeza do lado de lá. Quando já estiver finalizando, eu mostro para vocês. Porque não vai dar, senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. É só para vocês ficarem antenados e saberem que eu estou na limpeza de casa, dos armários, tudo mais. Micro-ondas, forninho, geladeira. Quero tirar um dia para dar uma geral no fogão, limpar dentro do forno. O meu forno quase não suja. É auto-limpante. Também não faço prato para ficar entornando lá. A única coisa que eu faço ali é bolo. Né? Final do ano, assa ali o chester. De mais e mais, eu toco na e-fry. A e-fry, ela é maravilhosa. Você faz tudo ali. Da empadinha ao frango, a linguiça, tudo. O meu amigo Bernardo, lá de Minas Gerais, ele usa muitos elétrons domésticos dele. Ele tem panificador, ele faz os próprios pães. Se vocês não conhecem o Bernardo, dá uma passadinha para vocês conhecerem. É uma figura. É o poderoso. É. Ele faz o pão integral dele, né? Na panificadora. Eu estou só de olho nos vídeos, né? E o pão fica que é uma beleza, menina. Já pensou a gente fazer o nosso próprio pão? Porque, olha, a espadaria daqui tá deixando a desejar. Aí ele faz os pães dele. Ele faz muita coisa nas panelas elétricas dele. Na e-fry, né? E maravilhoso, né? Eu tô conhecendo esse canal. Tô gostando muito. Em Casa com Bernardo. Se vocês não conhecem, que é um canalzinho da hora. Pra vocês distrairem a mente. Riem um pouco. Ele é uma figura. Vocês vão gostar. Dá uma passadinha lá. O nome do canal é Em Casa com Bernardo. Tá bom? E assim a gente fica todo mundo juntinho. Rindo um pouquinho. Porque ele é bem animado, hein? Vocês vão gostar. E Natasha, pega essa. Amiga. Rosemary, pega essa. Em Casa com Bernardo. Um canal muito bom. Pra gente rir um pouquinho com ele. Né? Distrair a mente. Que a gente quer uma coisa pra distrair a mente. Né? E tem muitos canais bons, né? Pra gente assistir. Então vamos assistir, gente. Não vamos ficar em casa morô, coxô, triste, não. Tá bom? Beijo. Vou continuar aqui na minha limpeza. Daqui a pouco eu volto pra mostrar que eu terminei tudo aqui. Né? Eu já venho passando o polifrou pra dar aquele cheirinho. Aquele brilho assim, espetacular. Beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Ó. Tchau. 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 Tchau.